Quando ontem me fechei em sonhos, tinha certeza que você ia ser daquele que um dia Eu me fazia muito feliz, tudo que eu queria nessa hora, quero que você me desce a mão Me mexesse bem devagarinho, mesmo se me sentia querendo Nada nessa vida, minha casa, nada nessa vida, porque Tudo nessa vida tem o seu preço, e se você quiser Me manda pra ver, onde você quiser Onde você quiser Onde você quiser Onde você quiser Eu vou ficar Onde você quiser Eu queria mesmo, hora Quero que você me desce a mão Me mexesse bem devagarinho Onde você quiser Onde você quiser Aonde você quiser Aonde você quiser Aonde você quiser Aonde você quiser Obrigada